Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Que bom te encontrar aqui para mais um momento de oração da manhã. Para nossa meditação deste dia, estarei lendo o Salmo 107, o verso é o verso de número 9. Está escrito assim na palavra de Deus. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. O tema da nossa meditação para este dia é coração saciado e satisfeito. Para aqueles que confiam em Deus, a sequidão e a escassez, sejam elas em qualquer esfera da vida, não são motivos para o desânimo, mas um motivo de clamor. Quando clamamos, vivenciamos o mover de Deus em nossa jornada, através das suas maravilhas e do seu infinito amor. Então, as turbulências e as intempéries da vida se transformam numa experiência viva e eficaz. Um novo cântico nasce em nossos lábios e em nosso coração a fé em Deus se torna inabalável e passamos a repousar seguros em suas mãos. Assim, clame a Deus e viva em pleno contentamento nele. Não perca tempo. Aceite esse desafio entregando totalmente sua vida a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nos colocamos neste momento. Peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados, faltas e falhas. Provavelmente, a pessoa que ora comigo também tem esse sentimento de que precisamos do Teu perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos receba na manhã deste novo dia. Te agradecemos pela noite, Te agradecemos pelo repouso, Te agradecemos pelo cuidado. Pedimos a Tua bênção sobre nós e queremos pedir que o Senhor satisfaça o nosso coração. Enche o nosso coração de desejo de Te servir, de Te agradar e de Te honrar. Não queremos perder a oportunidade de matar a nossa fome e a nossa sede em Ti, através de Jesus Cristo, que é o pão vivo e que também é a água viva, que todo aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Nos abençoe, mediante a Tua graça, bondade e misericórdia. Nos dê um dia de paz, de proteção e de segurança, não por mérito, mas segundo a Tua rica misericórdia. É a oração que nós a Ti fazemos, em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra no teu coração e que esta oração faça diferença no teu dia. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal, peço-te que faça a tua inscrição, deixe o seu like neste vídeo, um comentário e compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, principalmente com os seus familiares. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.